Olá pessoal, eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo eu mostro pra vocês alguns perfumes que eu comprei só porque estavam baratos e acabei me arrependendo. Mas tem um detalhe, nenhum desses perfumes falta qualidade, muito pelo contrário, achei eles com uma qualidade incrível. Isso daqui é realmente sobre o meu gosto olfativo, sobre fazer ou não sentido aqui pra minha coleção, tá bem? Já começo por esse Body Splash aqui da marca Be You, que pertence ao grupo Riachuelo. Inclusive ele estava lá no meu desapego, bem baratinho, e o bichinho tá aqui, gente. Então no próximo desapego ele também provavelmente vai estar. Olha, por que eu me arrependi de ter comprado? Porque eu imaginei, pelo nome, né, Be Free, o máximo que eu imaginei que ele pudesse se parecer com perfumes importados seria com o Libra. Ou Libri, sabe, daquela marca que começa com o Ive e termina com o Sam e mais um pouquinho tem o Lohan. Ai, Bruna, você tá falando em código por quê, gente? Porque tá difícil pra nós, criadores de conteúdo aqui do nicho de perfumaria, né, que as importadoras estão vindo atrás, sabe, porque não querem. Enfim, assistam o vídeo lá da Flávia Mor pra vocês entenderem, tá bem? Voltando aqui, então o máximo que eu imaginei que ele pudesse se parecer com algum importado foi com o Libra, ou Libri, que eu acabei de falar pra vocês. Só que, né, pelas notas não fazia tanto sentido assim. E quando chegou, eu, na primeira borrifada, já pensei, eu conheço este perfume. E dali mais um pouquinho me caiu a ficha. Ele é inspirado no perfume Lanterdi, daquela marca que começa com G e termina com Vanshee, mas é uma palavra só, entendeu? Nossa, Bruna, que perfume que é esse? Eu não conheço. Você conhece, por exemplo, o Lili Lumière de O Boticário? Pois é, vai naquele estilo. Aliás, é bem parecido, inclusive. Sabe o Orquídea Noir também? Mas não que... O Orquídea Noir, eu acho ele bem parecido com o Lili Lumière, só que eu prefiro o Orquídea Noir. Eu sinto uma cremosidade nele de fundo, não que ele seja um perfume cremoso, tá? Mas tem alguma coisa que eu acho mais fácil de agradar nele do que o próprio Lili Lumière. Ou você pode também falar, nossa, Bruna, eu não conheço nenhum desses dois. Mas, por exemplo, se você conhecer o VF, o primeiro VF, aquele laranjinha da Whey Pink, é bem parecido também o cheiro, tá? Então, por este motivo, porque eu imaginei que ele seria um perfume refrescante, herbal, e não tem nada disso, tá, pessoal? E aí, como eu já tenho aqui as minhas, né, aquelas canetinhas do Lili Lumière, eu tenho o VF tradicional da Whey Pink, tanto na versão perfume, quanto na versão body splash. Então, não fazia muito sentido aqui na minha coleção, tá? Valeu, no caso, pela experiência, né, pra eu conhecer e contar pra vocês que, apesar de super baratinho, apesar de ter uma concentração body splash, eu acho que ele vale muito a pena. Ele custa R$30,00, R$35,00? R$35,90. O preço dele cheio, mas ele vive na promoção por R$29,90 e tal. Então, vale muito a pena, tá? Aqui no meu caso, de não ter valido a pena, foi por esse motivo que eu já expliquei pra vocês, tá? Outro perfume, pessoal, que eu me arrependi de ter comprado, foi esse daqui, ó, da Tera Cosméticos. E eu só comprei ele porque estava barato. Gente, a vida do produtor de conteúdo que não tem muita grana pra investir, assim, tudo que quer, é bem complicada, tá? Ah, então, pra gente adquirir, eu, de vez em quando, as pessoas, Bruna, você nunca falou do perfume tal? Eu não tenho perfume, tá? Bruna, compra perfume tal. Gente, fica difícil, tá? Então, assim, eu não posso comprar, não é nem não posso comprar tudo, eu não posso comprar boa parte das coisas, tá? Então, eu vou fazendo aqui das tripas coração, como diz o povo mais antigo, pra trazer conteúdo pra vocês. E por que que eu me arrependi de ter comprado esse perfume aqui, Unique, da marca Tera Cosméticos? Porque ele é ruim? De maneira nenhuma, pessoal. Pensa no perfume que me surpreendeu, assim, uma qualidade. Pra quem busca performance, dificilmente eu acho que esse perfume aqui não vai satisfazer. Assim, gente, não é uma garantia, porque tem perfumes que eu acho extremamente potentes e eu vejo algumas pessoas reclamando de fixação. Eu fico pensando, como assim? Não faz o menor sentido. Mas esse daqui eu acho bem difícil alguém não achá-lo forte, tá? Eu vou procurar aí qual que é a inspiração dele e vou deixar aqui pra vocês, tá? E eu só comprei ele porque eu tava numa promoção muito boa lá da Tera Cosméticos. Imaginei que seria um perfume até usável, sabe? Só que pra mim, pessoal, esse perfume aqui é muito, muito difícil. Eu não consigo usá-lo porque ele é extremamente potente. É um perfume extremamente... Gente, pra mim são dois extremos. Ele é extremamente doce e extremamente amadeirado, entende? Se fosse só a parte doce e o amadeirado não tão intenso, eu conseguiria usar. Porque a parte doce desse perfume é uma delícia. Gente, eu tô sentindo o cheiro aqui na tampa. Pensa no cheiro forte só aqui na tampa, pra vocês terem noção. Eu nunca usei, de fato, este perfume. O que é usar, de fato? É dar algumas borrifadas. É me perfumar. É ter o intuito de me perfumar. O máximo que eu já fiz foi aqui, ó. Acho que umas três vezes que eu testei. Duas de certeza. Dou uma borrifada e, gente... Esse perfume exala, exala, exala. Ele ficou exalando na minha pele por mais de duas horas. E ele fixou até depois de, sabe, esfregar a pele com esponja no outro dia. Então, esse perfume é muito forte. É muito potente. Isso é problema? Não é problema, tá, pessoal? Nada neste perfume é um problema. Absolutamente nada. Porque, pra mim, é um perfume muito perfeito. É um perfume que tem muita qualidade. Só que, pra mim, para o meu caso, para o meu organismo, não deu certo. Por conta da tal da enxaqueca. Ai, tem gente que fala assim... Ai, ela só fala de enxaqueca. Gente, o canal é falando da minha experiência. É falando a respeito dos meus gostos. É falando a respeito das minhas percepções olfativas. Entende? Então, faz parte de mim, infelizmente, essas experiências, né? De eu ter dor de cabeça com alguns perfumes. Então, é o que eu conto aqui pra vocês. Eu não venho aqui falar... Olha, esse perfume tem nota tal. Não, eu venho aqui contar a minha experiência. Algo mais pessoal. Entende? Não é uma... Não são resenhas técnicas. Não é nada disso, tá? Aqui é só compartilhando mesmo as minhas experiências com vocês. Eu amo esse mundo perfumado. Compartilhar experiências. Ouvir experiências de outras pessoas. Ler experiências de outras pessoas. Entende? Enfim... Então, ele só não estava nesse meu desapego agora. Porque eu quero fazer resenha. Gente, esse perfume merece muito uma resenha. Porque pensa na qualidade. Pensa na performance. E como eu observo que a maior parte das pessoas... Elas prezam muito por essa questão da performance, né? Que é o quê? O perfume fixar bastante, o perfume projetar bastante. Então, esse daqui, ó... Pra mim, é um perfume que vale muito a pena. E ele me surpreendeu ainda mais porque esse daqui é na versão eau de toilette. Não é uma versão eau de parfum, tá? Enfim... O próximo perfume que eu também me arrependi de ter comprado também é da Tera Cosmetics. Que é este aqui, ó. O Love, também na versão eau de toilette. Esses aqui todos são na versão eau de toilette, tá? Parece que na versão eau de parfum eles têm um outro nome, pessoal. Eu não sei se eu estou errada, mas... Enfim, se eu estiver errada, me corrijam aí. Alguém pode falar... Nossa, Bruna, você está falando... Porque tudo aqui é falar mal, né? A gente não pode dar uma opinião, né? Não é nem opinião... Não pode contar uma experiência que não seja positiva. Que todo mundo já leva... Todo mundo não, né? Perdão. As pessoas que não sabem separar as coisas levam tudo pro lado de... Ah, está falando mal. E não é, gente. É só a minha experiência. É só sobre o meu gosto, tá bom? Então... Ah, você está falando mal porque você não tem parceria com a marca. Gente, nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Inclusive, esse perfume aqui pra mim também tem muita qualidade. Ele é inspirado, se eu não me engano, no J'adore. E aqui, gente, tem aquela mesma característica que não tem, assim... Não dá certo pra mim. Eu sinto um cheiro cremoso de fundo, mas é uma cremosidade que me lembra como se fosse creme de pele, sabe? E um tipo de creme de pele que eu não gosto. Eu não sei explicar pra vocês, tá? E além de eu não gostar e me faz, assim... Sabe, desperta aquela enxaqueca, me dá um pouquinho de enjoo. Isso é porque o perfume é ruim? Não. É a maneira como o meu organismo reage ao perfume. Entende? Por exemplo, olha, eu tenho dois perfumes aqui da Tera Cosméticos que eu sou completamente apaixonada. Primeiramente, eu comprei esse aqui, ó. O Dan. Porque ele é inspirado no Hypnotique Poison, daquela marca que começa com D e termina com War. Entenderam, né, pessoal? Eu fiquei, assim, completamente apaixonada por esse perfume. Eu achei extremamente parecido com o L'Ade Griffe. E aí, na promoção que teve, o que que eu fiz? Eu aproveitei e peguei mais um dele na versão Colônia, sabe? Na versão Eau de Toilette. Pra vocês verem. Tanto que eu não tenho nada contra a marca, entendeu? Eu só tô relatando pra vocês as minhas experiências. A propósito, pessoal. Eu sei que uma outra pessoa acaba não gostando dessa versão aqui. Mas pra mim, pra mim, é perfeito, sabe? Eu indico muito pras pessoas que gostam do Hypnotique Poison e não tem, de repente, condições. Ou não quer despor de tanto dinheiro em um único perfume, tá bem? Então, assim. Mas tem aquela questão, né? Se você não experimentar na pele antes, você tem que assumir o risco do blind, né? Que é o quê? É o risco de comprar um produto sem testar na pele. E gostar ou não gostar, tá? Mas, enfim. Bruna, qual que é o cupom de desconto? Gente, eu não tenho parceria, então eu não tenho cupom de desconto, tá? Tem outros produtores de conteúdo aí que tem parceria. Eu acho que o Johnny Togner tem. Não posso afirmar, tá? Acho que a Carol Lucas também tem. Aí vocês vão lá com eles, tá bem? Enfim, voltando aqui neste perfume. Ele é por conta dessa questão, dessa nota, sabe? Tipo de creme de pele. De uma maneira que, enfim, aqui pra mim não dá certo de jeito nenhum. Mas também é outro que a performance dele super surpreende bastante. Então também era pra estar nesse desapego, nesse último agora. Só não estava porque eu faço questão também de gravar uma resenha, tá? Então eu vou testar aqui mais algumas vezes. Pra ter todas as impressões completinhas. Porque esses perfumes valem muito, muito, muito uma resenha, tá? Se você gosta de perfume floral. Delicado. Com aquela cremosidade. Gente, é uma cremosidade pra mim. A maneira que eu consigo explicar pra vocês é assim, sabe? Me lembra como se fosse creme de pele daqueles mais antiguinhos. É isso. Mas ele é delicado, entendeu? Enfim, eu não sei explicar com tantos detalhes assim. Mas eu vou tentar, né? Quando eu for experimentando ele e tal. Anotando ali as minhas percepções pra contar pra vocês. Tá bem? Vou falar das notas. Enfim, aquela resenha que vocês já sabem, tá? E o último, mas não menos importante desse vídeo. O perfume que eu comprei só porque estava barato e me arrependi. Foi aqui, ó. O ginseng e cafeína da linha Nativa Spa de O Boticário. É a mesma coisa, gente. Não é sobre qualidade, tá? Não é sobre isso. Pra mim, esse produto aqui tem muita qualidade. Só que o que aconteceu, pessoal? Eu espero... Ele foi lançado. Eu vi muitas pessoas, né? Falando, ah, que parecia com... Eu acho que é o Shiraz. Shiraz lá da Natura. Eu acho que é esse. E eu não. É um perfume que eu não gosto. Então, eu não me arrisco a comprar. Não me arrisco a dar blind. E passou um bom tempo que esse perfume já havia sido lançado. E eu estava lá em uma loja de O Boticário. Coisa que é muito raro de acontecer, tá, pessoal? Então, me deu uma curiosidade de experimentar. Só que o que eu fiz, gente? Eu experimentei o hidratante. Vocês acreditam? Eu achei bem cheiroso. Eu achei um cheiro adocicado. Muito bom. Assim, com uma canela gostosa, sabe? E aí, depois de um bom tempo, apareceu uma super promoção lá no site do Boticário. Esse daqui, ele estava 60 e poucos reais, uma coisa assim. Não me lembro ao certo. Mas esse aqui estava bem barato. E eu fui lá e comprei. E não, gente. O cheiro não é o mesmo que eu senti lá da vez que eu testei o hidratante na minha pele. Mas, enfim. Eu testei o hidratante bem assim, sem pretensão, sabe? Só realmente para conhecer o cheiro. E, enfim. Daí, eu acabei comprando. E não deu certo, tá, gente? É um perfume que eu acho ele mais masculino do que feminino. Mas ele tem aquele lado adocicado. Ele é um perfume bem... Com bastante especiarias, sabe? Tem um amadeirado de fundo. Não é o tipo de amadeirado, por mais incrível que pareça, não é o tipo de amadeirado que me incomoda. Mas a construção desse perfume não foi de acordo, sabe? De encontro ao meu gosto olfativo. Mas é só por isso, tá, pessoal? Sei que sempre tem aquelas pessoas que reclamam de fixação e tudo mais. E eu, quanto a isso, não tenho absolutamente nada do que reclamar, tá? Enfim, pessoal. Me contem aqui nos comentários. Você tem algum perfume que você comprou só porque ele estava barato? E quando você, né? Você comprou, lógico, sem conhecer. E quando você testou na pele, você acabou se arrependendo. Me contem aqui, tá bem? Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.